Olá muito obrigado por ver nossos vídeos aqui segue nossa solução aqui ó que é um cliente nosso aqui né é uma antena para uso móvel com antena dual band né vai participar de um comboio aqui e com isso ele vai conseguir os que a antena que diretamente no rádio biofing temos produção rádios também para uso móvel ht ea iso que em u de rádios novos aí os rádios bons em aqui é um rádio dual band né que ele tá ligado na antena dual band ó diretamente aqui aí eu te ligar aqui ó agora não tem ninguém falando aqui só foi almoçar e é isso aí ó antena de alta qualidade feita aqui no brasil gerando empregos aqui no brasil somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado tá bom e com isso vai te permitir você usar o rádio móvel com ht biofing mas vamos supor que você quer usar um rádio fixo então nós temos também aqui a outra solução aqui já ligado aqui ó uma base de alumínio né ó antena dual band aqui se correr o seu cabo aqui e outro diretamente no ht ou no rádio móvel né se preferir basta informar na hora da compra e você vai ter um aumento considerável de cobertura aqui tá bom se você tiver rádios px também temos antenas para px vendemos só a base magnética né para uso móvel ou para você conectar diretamente no ht aqui se você desejar também para comprar aqui os encampo aí no meio do mato tá bom e é isso aí gente muito obrigado por ver nossos vídeos aí um abraço aí e agradecimento se perder um pouquinho do seu tempo por ver nossos vídeos né e não se esquece aqui ó de se inscrever no canal e deixar seus comentários e eu queria também deixar uma observação aqui né que ao comprar produtos nacionais você gera empregos aqui no brasil para empresa de plástico pvc banhos empresa de aço inox de borracha de plástico enfim uma cadeia não enormes é e quando nós vamos preferir para comprar produtos importados a gente já emprego lá fora para nossos irmãos lá europeus chineses japoneses americanos e etc eu sempre de preferência na medida do possível né comprar produtos nacionais e gerar empregos aqui no brasil essa é a nossa missão aqui divulgar isso aí também um abraço e muito obrigado hein valeu e agradeço por perder um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos e até a próxima aí e não se esquece de se inscrever no canal deixar seus comentários aqui compartilhar esse vídeo ajuda bastante aqui vamos gerar empregos no brasil e reverter nossa situação tá caótica um abraço valeu E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto